Tá rolando uns vídeos aí na internet em que eles pegam um bit desse daqui, colocam numa armação de madeira e ele fica flutuando, cara. Será que funciona mesmo? A gente vai testar agora. Peguei aqui um pedaço de madeira, ó, e a gente vai precisar de duas partes. Então eu vou cortar ele aqui no meio. Aí, ó, prontinho. Agora eu vou usar o próprio bit que vai ser pro nosso desafio. E nós vamos prender aqui no cantinho da tábua. Vão ser dois parafusos desse daqui, ó, de rosca soberba. E agora eu vou prender uma tábua na outra aqui pela quina. Opa, ficando firme aqui, hein? Olha aí, já ficou no formato que a gente quer. Vou tirar o bit aqui agora. O nosso objetivo é colocar esse bit flutuando aqui em cima, ó. Ele não pode cair desse jeito. Pra fazer isso, então, eu peguei aqui alguns pedacinhos de imã. Eu vou passar um pouquinho aqui e aí vou colar aqui em cima. E aí eu posso pegar mais os outros pedacinhos e colar eles aqui, ó. Quanto mais grosso tiver aqui, mais distante a gente vai conseguir colocar o bit da furadeira. Aqui tá o bit que a gente vai usar. Ele tem aqui na parte de trás um fundo aqui, ó. Eu não sei bem qual é a função disso daqui num bit. Mas é aqui que a gente vai amarrar a linha que vai segurar ele. A gente vai fazer aqui uma experiência de levitação magnética. É uma boa experiência aí pra vocês levarem pra escola. E dá pra gente entender como funciona o magnetismo, que é o que rege tudo que a gente tem de tecnologia hoje. Se você tá me assistindo aí no seu celular, é porque o magnetismo tá envolvido. Sem isso daqui, ninguém estaria me vendo aqui na internet. Vou tirar o excesso aqui da linha, ó. E ele já tá preso aqui. E agora, olha, é muito simples. Eu vou colar ele aqui. Já vejo que tá bem forte aqui a atração dos imãs que a gente colocou. Se você usar aqueles imãs de neodímio, sabe? Aqueles imãs prata, ele é um pouquinho mais forte do que esse daqui. Mas com esse daqui já vai funcionar muito bem. Deixa eu virar aqui o sistema, ó. Tá lá em cima. E aqui atrás é a regulagem do nosso sistema. Eu passo aqui a linha e agora eu posso ir puxando aqui. Conforme eu vou puxando a linha, eu consigo ver qual é o limite da distância que a gente consegue ficar aqui dos imãs. Então eu vou puxando aqui aos poucos. Opa, puxei muito forte. Vou ficar aqui bem pertinho. Eu vou tentando encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio vai depender do tipo de imã que você tem e também da quantidade de metal dessa parte aqui de baixo. Se essa parte de baixo tiver mais metal, você consegue ir um pouquinho mais longe. Da mesma forma que se eu pegar aqui um pedaço desse de imã e colar aqui, ó. Eu acabo ganhando um pouquinho de distância aqui também. Porque o imã, ele dá uma reforçada aqui no magnetismo. Isso daqui nas minhas mãos são imãs de neodímio. Eu retirei ele de HD de computador. Ele é bem mais forte do que o imã comum. É até difícil de descolar um do outro. Olha só. É somente essa peça aqui de dentro, ó. Esse metal que tá aqui em volta é só um acessório. Olha, esse daqui é um imã de neodímio puro, ó. Somente o imã. Ele é feito em laboratório e ele é muito mais potente do que o imã comum. Só que ele é muito mais caro pra produzir. Então quando o pessoal faz alto-falante e motores e tal, eles não usam o imã de neodímio porque deixaria a produção muito cara. Vou tentar colar eles aqui na ponta pra ver se melhora um pouquinho aqui a atração. E como ele é levinho, não vai interferir tanto aqui na massa. Vamos lá então, puxar aqui. Aliás, uma dica pra vocês. Vocês podem pegar desses imãs aqui e deixar num lugar aí no painel de ferramentas da sua casa. E aí você deixa ali as chaves de fenda. Porque aí elas vão pegando o magnetismo do imã. E assim, quando você tirar um parafuso, o parafuso não vai cair. Vamos lá então. Vamos ver se eu consigo afastar aqui. Olha aí, ó. Encontramos o ponto de equilíbrio. Dá uma olhada aqui a distância que tem entre os dois imãs. Ele tá completamente, ó. Suspenso no nada. Somente pela atração magnética. O imã, ele gera um campo magnético invisível aqui que passa por dentro do metal e faz com que ele fique pendurado. Olha só que maneiro, cara. Ele não tá encostado em nada. E mesmo assim, ele não cai. Que experiência da hora. Se você gostou, segue a gente pra não perder os próximos. Vamos lá.